Vou acender uma vela Já soltei todos os caboclos, eles estão trabalhando Nas correntes de São Jorge e também do pai baiano Para fechar o meu corpo, vou pedir ao pai cigano Que leve todos os males pras águas do oceano Pai filho e espírito santo, o meu corpo está fechando Para o povo da Bahia e também meu pai chandou Onde existir o ódio, o penir que leve amor Com as correntes de São Cosme, o meu grande protetor Eles trabalhando juntos, eu serei o vencedor A minha vida não é muito atrapalhada Vou pedir ao meu pai de santo e sei que ele vai me ajudar Sim, meu rapaz, eu noto que seu corpo está crivado de feitiçaria e macumbaria Mas pai de santo vai ajudar você Primeiramente, vamos nos concentrar nas correntes indianas africanas Para que possamos fechar o teu corpo e abrir os teus caminhos Saravá, meu irmão, saravá Senta aqui, zi, fi Não te creio como os moleques estais atrapalhados, zi, fi Negos de verba ajudar vós imensas, zi, fi Negos de verba de abrir vós caminhos De tirar todas as coisas ruins de vós corpos Negos de verba de trazer as infelicidades, zi, fi Negos de verba de trazer as infelicidades, zi, fi Negos de verba de trazer as infelicidades, zi, fi Negos de verba de trazer as infelicidades, zi, fi Negos de verba de fechar vós caminhos E abrir vós caminhos Em nome do Pais e Filhos e Espírito Santo Saravá, zi, fi Saravá Já soltei todos os caboclos Eles estão trabalhando Nas correntes de São Jorge E também do Pai Baiano Para fechar o meu corpo Vou pedir ao Pai Cigano Que leve todos os mares Para as águas do oceano Pai Filho e Espírito Santo O meu corpo Está fechando